Agora vamos ver aqui nosso amigo Bill aqui, ó Cortando o arroz, ó Vamos ver aqui É, vai Aí puxa, puxa mais devagar Ó É o marinheiro da primeira semana Marinheiro da primeira viagem, ó Vai assim mesmo Depois aprende Aqui no Alcântara, em Eric Cardoso Mostra a plantação aí, ó A plantação aí pra vocês verem aí, arroz Só Eric Cardoso mesmo, viu E aqui mostra o Joaquim, 84 anos Então aí, ó, pra você ver Joaquim, 84 anos Dá show em nós tudo Dá show em todo mundo Tem o outro ali também que é bom Armando É o guia turístico que eu tô de noda Aí, ó Valeu Um dia de roça, hein Vou plantar arroz agora, só tá faltando terreno Ah, é Eu vou ficar até bendito em vocês, viu Ó, dois Tô com uma perdoa Para pra ele, né Vai, tá Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó